Todos os anos a festa literária de Paraty atrai milhares de visitantes às ruas da cidade histórica no litoral do Rio de Janeiro. Este ano, a Flip homenageou a escritora, jornalista e ativista Patrícia Galvão, a Pagô. Entre os 44 autores convidados, sendo 32 mulheres, a escritora Lúcia Teixeira fez o lançamento do quarto livro dela sobre a artista. Os Cadernos de Pagô, Manuscritos Inéditos de Patrícia Galvão. A obra reúne desde manuscritos e croquis de um dos principais nomes da Semana da Arte Moderna de 1922 a recortes de jornal de época. Aqui é um recorte de jornal que vai estar acessível a todos vocês de julho de 1959, em que a Patrícia Galvão, o seu nome, por extenso, incentivava e dirigia um festival de teatro amador de Santos. Esta explanação aconteceu durante a mesa de conversas Pagô, Zé e o Teatro, Outros Pagãos. Uma das atividades da Flip que tiveram a participação de Lúcia Teixeira. Mediada pelo jornalista Albiratã Brasil, o assunto do encontro foi a ligação e a contribuição de Pagô ao teatro brasileiro. E teve a participação de artistas e historiadores que tem Patrícia Galvão como tema principal em seus trabalhos. Ela contribuiu muito com a sua escrita, ela militou não só no jornalismo, não só através dos seus livros, mas ela militou no teatro. Eu acho que é uma responsabilidade gigantesca carregar essa coisa de fazer a Pagô, mas eu acredito que muitas artistas, muitas atrizes também já pesquisaram e sabem o que eu estou dizendo, do quanto é profundo trazer a vida dela em cena. É um mergulho profundo que às vezes eu acho que não tem fim. Hoje eu vim aqui e descobri que Lúcia tem mais um caderno e não para, não para, é interminável. São várias histórias de vida, de experiência relacionada a Pagô, a Zé Celso, que às vezes podiam não se cruzar, mas se encaixou direitinho. Você vê como eram dois espíritos guerreiros, Pagô e Zé Celso, duas pessoas que realmente revolucionaram na sua arte e continuam revolucionando, porque a gente continua falando sobre eles. Lúcia Teixeira fez a curadoria e a abertura da mostra Viva Pagô, baseada na trilogia Viva Pagô, fotobiografia de Patrícia Galvão, Pagô livre na imaginação, no espaço e no tempo e Croquis de Pagô, escrita por Lúcia. Eu sou historiadora e pesquiso a Pagô já há alguns anos e ontem só que eu peguei pela primeira vez em mãos o livro que a Lúcia Teixeira está lançando, como já falava o Augusto de Campos, esse quebra-cabeças que é a vida da Pagô, que escreveu em tantos jornais, escreveu livros, escreveu crônicas e tudo isso ficou muito disperso. Então, aos poucos, a gente vai reunindo as partes de Pagô e desenhando uma imagem mais nítida do que foi do significado de Pagô até hoje. Ainda durante a Flip 2023, fãs e familiares de Pagô assistiram e participaram de uma roda de conversas em que foram destacadas não só a contribuição de Patrícia Galvão para as artes, mas também a atuação dela como agente de resistência e militante política. O tema foi, para que procurar o finito no infinito às faces de Pagô? A mesa de conversa tem o nome, por que procurar o finito no infinito? O que a gente quer dizer com isso é que o infinito da literatura, do conhecimento, do espírito humano nos leva a voos maiores e que as ideias, os sonhos são eternos. É isso que nós queremos dizer, para que muitas outras Pagôs e muitos outros Pagôs possam surgir. É o que a gente faz também no Centro de Estudos Pagô Unisanta, revelando talentos e a função também da educação, da literatura e da cultura. A palestra é brilhante, como ouvinte. Realmente, a Lúcia tem uma informação maravilhosa sobre Pagô e sabe realmente contar as histórias. com toda a documentação, com todo o brilho, com todo o detalhe sobre, não só as experiências da Pagô, mas os detalhes da literatura, das colunas, dos pequenos documentos que ela conhece, da família. Realmente nos dava uma apresentação muito panorâmica e completa da Pagô. O neto de Patrícia Galvão, Rudá de Andrade, destacou a atuação de Lúcia Teixeira como guardiã e divulgadora da história da obra de Pagô. A Lúcia é da família, assim, porque eu conheço ela desde pequenininho, a ligação que ela teve com o meu pai, com o meu tio. Então, ela é sempre um porto seguro, nesse sentido de cuidar, de preservar. Ela tem 3 mil documentos que ela cuida, que ela preserva. E é muito emocionante, assim, ver o carinho e a dedicação que ela traz nesse trabalho. E ela simplesmente levou o público às lágrimas, né? Estava todo mundo lá chorando, emocionado. Foi uma fala muito emocionada, né? Eu sempre choro quando eu falo de Pagô e aqui hoje não teve como não chorar. Todo mundo muito tocado e eu mais ainda, por olhar para a cara das pessoas e ver que estava todo mundo tocado junto, sabendo mais junto sobre Patrícia. Então, assim, foi muito emocionante. Claro que eu já sou uma manteiga derretida normal. Aí com isso, ainda com o Pagô, ainda que eu tenho até tatuado, não ia conseguir não chorar. No encerramento, um brinde à homenageada emocionou a todos. Viva o Pagô! Viva o Pagô!